A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou a campanha Bairro Seguro, simultaneamente nos 141 municípios do Estado. Há dias atrás foi lançada Ijoara na Praça dos Colonizadores. Logo depois, nós tivemos uma movimentação de viaturas policiais que cruzavam as nossas avenidas e foram até o bairro Jardim América. Agora chega um helicóptero para ajudar no trabalho de prevenção. Nós conversamos com o Major PM Félix, comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, sobre a operação deflagrada. É uma operação no estado inteiro, denominada Bairro Seguro. Todo mês a gente faz essa operação. E aqui, por essa data, agora, nós temos a felicidade de ter helicóptero. Não só em Ijoara, mas em toda a região do Vale do Aríndice. Já fomos a Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos, já foi feita a operação em Juína também. Então, o helicóptero está aqui não porque houve algo grave, mas exatamente para inibir e, se precisar de um apoio rápido, a gente consegue chegar em qualquer cidade aqui próximo muito mais rápido do que se usar a viatura quatro rodas. Está se mobilizando o policiamento de toda a região, né? Toda a região. A gente tira o policial que trabalha interno, coloca na rua, reforça a escala de serviço, para que, nesse período, a população sinta maior presença policial e iniba o cometimento de crimes, em especial furto, roubo e homicídio. Qual é a avaliação que você faz do trabalho até agora? Positivo? Muito positivo, né? A população, às vezes, fica inquieta, sem saber o que está acontecendo. A gente vai explicando que, realmente, é um trabalho preventivo, né? A aeronave está aqui para que a gente possa inibir esse tipo de crime. Mas é bastante positivo. A aeronave, ela consegue ser vista muito de longe, por mais pessoas, e acaba inibindo. O cidadão que vinha com a intenção de cometer um roubo, por exemplo, ele já não comete nesse período, porque sabe que vai ter um apoio rápido nessa região. Algum caso grave foi detectado aí ou não? Não, nesse período de ontem, para cá, não. Nós tínhamos roubo do Correio, né? Que foi um dia anterior, foi detido, o cidadão cometeu lá o roubo, mas da chegada do helicóptero para cá, não. Que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá o roubo, mas da chegada do helicóptero para cá, não. Que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá o roubo, Que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá o roubo, Que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá, que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá, que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá, que foi um dia anterior, foi o cidadão cometeu lá, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto